Pop TV, o popular na web. Mês de ofertas Comade. Tem revestimento em porcelanato 33 centímetros por 60 por apenas R$ 18,90 aqui na Comade. Venha tirar as suas dúvidas sobre o seu projeto com a nossa arquiteta. Nas compras acima de R$ 300, você ganha um Vale Food Truck. Hoje eu estou aqui com a delegada Gabriele. Ela que é delegada aqui na Delegacia da Mulher e do Adolescente de Araucária desde junho deste ano. Bom, a doutora Gabriele é policial civil há 18 anos, já passou pela Delegacia de Meio Ambiente, foi investigadora por 15 anos e também já esteve à frente da Delegacia da Mulher de Cianorte. Doutora, como que a senhora avalia essa passagem agora, esses primeiros meses aqui em Araucária? Olha, primeiro eu estou fazendo um balanço dos principais crimes, da frequência desses crimes para poder passar os dados em relação aos crimes. Mas a primeira impressão que eu tenho tido aqui, fazendo essa, colhendo esses dados, é que os crimes que mais ocorrem aqui em Araucária são lesão corporal, ameaça, injúria e estupro. Estupro de vulnerável e estupro de mulheres adultas. A gente sabe também que o número de pessoal aqui na DM é um pouco reduzido, né? Mas recentemente veio um escrivão. Como que estão os trabalhos? Olha, estava bem defasado o número de policiais da Delegacia após um pleito já há vários meses desse escrivão. O escrivão também chegou mais ou menos comigo, né? Mais ou menos faz um mês que o escrivão está lá. E a gente está conseguindo colocar muita coisa em dia, né? Algumas coisas que estavam paradas em razão do baixo efetivo, a gente está conseguindo colocar em dia. Hoje a DM conta com quantos investigadores, como que está a equipe? Olha, nós temos quatro investigadores, né? O escrivão e mais dois estagiários. E agora falando também um pouco de violência doméstica, né? A gente sabe que muitas mulheres acabam, tem na cabeça que a violência só é caracterizada quando ela é física. Mas a gente sabe que é patrimonial, sexual, psicológica, enfim, são vários os tipos, né, doutora? Olha, foi um grande avanço a Lei de Maria da Penha, né? A Lei nº 11.340, ela trouxe vários benefícios para a mulher. Dentre eles, a concessão de medida protetiva, não pode mais fazer a transação penal desses delitos, não pode mais pagar a cesta básica. São várias as possibilidades que a Lei Maria da Penha trouxe em relação à violência doméstica, né? Até a própria prisão do indiciado, do investigado, né? E, assim, recentemente foi publicada uma lei que o descumprimento da medida protetiva pode acarretar a prisão sem fiança do acusado. Então, assim, é um grande avanço, né, agora essa prerrogativa da Lei Maria da Penha. E, como você falou, a mulher, às vezes, acredita que, muitas vezes, a culpa é dela, que, ah, eu só vou para a delegacia quando tiver lesão física, realmente. São vários os tipos de crimes em relação à mulher, né? A gente tem, como você falou, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral. Então, assim, muitas vezes a mulher acha, ah, é porque ele tem ciúmes, muitos ciúmes de mim, ah, ele quer me proteger ou isso. Dependendo dos ciúmes, caracteriza um ciúmes doentio, que é um indício para que ocorra essa violência posteriormente, né? Porque, como a gente fala, a primeira é a fase da, que é um ciclo, né? A fase da tensão, que são essas discussões, que são essas brigas, né? E depois a fase da, propriamente, agressão. Aí, nessa fase da agressão, geralmente a mulher acha que foi a culpada, que ela deu início a essa, que ela tem culpa disso, que ela merece isso. Que deu brecha para isso, né? Isso, que ela merece. E depois, muitas vezes, o agressor vem arrependido, diz que vai mudar e tal. E a mulher volta com ele e continua esse ciclo de violência. E, assim, muitas vezes a gente vê que também é um problema social, né? Não só um problema criminal de polícia, é um problema social. E também cultural em toda a sociedade, né? Muitas vezes, essa mulher também não termina esse casamento, essa união por causa dos filhos, em razão de não ter uma profissão, de não ter como se manter. Ela acaba continuando, perpetuando essa violência e não sai desse ciclo, sabe? E muitas vezes também ela vem até a delegacia, acaba registrando o boletim de ocorrência e depois ela vê que ela não consegue sair disso e pede para desistir ou renunciar, né? Então, a gente vê muito isso, que além de um problema policial, é um problema social também. E qual que é a pena hoje para o agressor? Então, depende do crime, né? Se for um crime de lesão corporal, uma ameaça, porque geralmente não vem só a lesão corporal, já vem uma ameaça, vem uma injúria. Então, vão somando-se esses crimes para ocorrer a pena, né? Então, assim, depende de cada caso, né? Então, essa mulher que pode estar sofrendo aí violência sexual ou sendo ameaçada, ela já pode fazer o boletim de ocorrência, se dirigir diretamente à DM ou faz alguma denúncia por telefone? Como que funciona? Olha, às vezes a agressão não fica bem configurada. Se ela tiver alguma dúvida, ela pode ir para a delegacia só para obter informações, né? Ela fala, ah, não sei se isso aqui caracteriza uma violência doméstica ou não, ela pode ir para a delegacia se informar, não necessariamente só registrar o boletim de ocorrência, né? Também é um trabalho de informação. Então, ela pode registrar indo à delegacia, que é na Rua Arquia Lauda Almeida Torres, ao lado da Guarda Municipal. Tem um aplicativo da Guarda Municipal também, que ela pode baixar esse aplicativo e também pode se dirigir à Delegacia Central da Areucária. Então, ela tem essas possibilidades para registrar o boletim de ocorrência. E falando também em inquéritos instaurados, né? Nesse primeiro semestre desse ano, foram 144 inquéritos por violência doméstica. De que forma hoje que a Delegacia da Mulher está trabalhando para tentar diminuir esses casos? Então, como eu te falei, faz pouco tempo que eu estou aqui, né? Eu estou estudando os casos que têm maior incidência aqui na região para desenvolver políticas públicas junto com órgãos sociais, junto com o CODIM, junto com o Ministério Público, para a gente evitar esse tipo de violência, né? Até também para informar as mulheres, porque eu acho que as mulheres informadas, elas vão saber que elas sofrem a violência doméstica, porque muitas acham que é normal, né? Sofrer esse tipo de violência doméstica. Ah, eu mereço, eu sou isso realmente. Às vezes ela tem autoestima mais baixa e ela acaba levando essa situação que nem ela mesma sabe que é. Até, às vezes, ela é criada num ambiente que ela já sofreu violência doméstica, né? Que os pais já viviam violência doméstica, ela já cresceu, assim. E pode achar normal aquilo para ela. Pode achar normal. Então, assim, eu tenho planos de tentar fazer uma conscientização dessas mulheres, né? Para que elas saibam a violência que elas estão sofrendo, para que elas procurem o recurso, para que elas procurem a delegacia. E, como eu te falei, além de tudo, é um problema social, né? Tentar arranjar de alguma forma um emprego, tentar que ela veja que ela tem que sair dessa situação, que ela tem que procurar ajuda, né? Porque muitas vezes ela também não procura ajuda, porque ela acha que ela não tem opção, que ela vai ter que viver aquilo porque ela não tem emprego, porque os filhos são pequenos. Então, eu acho muito importante ela saber que tem esses órgãos que podem auxiliá-la, né? Então, gente, denúncias podem ser feitas diretamente pelo telefone da Delegacia da Mulher, que é o 3614-0500, diretamente com a Polícia Militar, na Delegacia Central, com a Guarda Municipal. Não é isso, doutora? E também pelo aplicativo da Guarda Municipal, que é o aplicativo 153. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Agradecemos sua vinda aqui na redação. Desejamos um bom trabalho e que resultados aí nesses inquéritos que foram instaurados. Obrigada. Jornal O Popular, especialista em araucária.